É sério! Não, 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 é você, como você chama? Danilo. Danilo, por favor, vem cá, Danilo. Sobe aqui, Danilo. Danilo, segura aqui a cenoura. Vamos mostrar pra ele. Gente, eu sou um artista, eu nunca faria algo que machucasse, né, Danilo? Então, só pra mostrar pra vocês, isso aqui não corta de verdade, pode colocar aqui, ó, aqui assim, bem assim. Olha só, não... Isso não faz com a escola, não? Vamos fazer assim, vamos colocar no de baixo, aí eu acho que no de baixo não corta, não. Vamos melhorar isso. Alguém quer ter uma sensação de ver como é ser deficiente? Todos nós estamos aqui, né, Danilo? Põe aqui de baixo, não, Danilo. É a cenoura aqui embaixo, Danilo, pode soltar, Danilo. Pode soltar. Vê essa sua mão. Pode ficar tranquilo, Danilo, eu sou um ótimo... Danilo, você escreve com o palmão. Com essa, você vai ver que nós, quando a gente não fica lá de dodóizinho, a gente aprende rapidinho a escrever com a esquerda também. Pode ficar tranquilo. Você gosta muito de trabalhar? Eu gosto. Já ficou de atestado há algum tempo assim? Esse povo é debochado, tá vendo? É, disse que ela estava falando sobre os preconceitos de ontem. Está você discorrendo? É. Pode ficar tranquilo. Eu vou fazer aqui com o Danilo. Danilo, eu faço. Cinco, ele vai puxar a mão. E aí eu desço a lâmina no dez e corto a cenoura. E aí todo mundo... Tudo bem, Danilo? Tudo bem. Você prefere aqui ou aqui? Ah, não, não. Então vamos lá. Combinado? Então... Calma, gente. Gente, isso aqui é uma dinâmica. Isso não é uma brincadeira. Você tem que ter concentração. Um, dois, três. Meu Deus do céu. Danilo, como é a sensação de ser um dos desprevilegiatos? Salve, bom, senhor Danilo. E aí